Entre 2011 e 2025, existe apenas um número que deixa resto 2, quando dividido por 11. Esse número é 2013, 2015, 2017 ou 2021. Então, se liga aí, curta o vídeo, faça sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida e vamos para a resolução. Então, eu tenho o primeiro número 2011. Então, eu vou fazer a divisão de 2011 por 11 para saber qual resto eu obterei. Então, dividindo 2011 por 11, primeiramente eu faço a divisão aqui do 20 por 11, que é 1. E 1 vezes 11 é 11 e o resto é 9. Desce esse 1, que está depois do 0, e eu fico com 91. Dividindo 91 por 11, eu obtenho 8. E 8 vezes 11 é igual a 88 e o resto é 3. Agora, descendo o último 1, eu tenho 31 dividido para 11. 31 dividido para 11 é igual a 2. 2 vezes 11 é 22 e o resto de 31 menos 22 é igual a 9. 9 não dá para dividir por 11, pois 9 é menor do que 11. Então, nós temos aqui o nosso resto da divisão de 2011 por 11. Eu faço as observações. Eu tenho o número e tenho o resto da divisão por 11. O 2011, eu já sei qual é o resto, que é 9. O 2012, como eu aumentei uma unidade, vai deixar o resto 10. Já o 2013, como eu aumentei mais uma unidade, o resto vai ser 0, porque iria deixar o resto 11. Mais 11 dá para dividir por 11 e deixa o resto 0. Então, o resto da divisão de 2013 por 11 é 0. Aumento mais uma unidade e o resto irá ser 1. Mais outra unidade e o resto irá ser 2. Então, aqui eu tenho que a divisão de 2015 por 11 vai deixar o resto 2. Porque esses são os possíveis restos da divisão por 11. O resto 0, 1, 2 e assim por diante, até o resto 10. Depois do 10, ele volta novamente para o resto 0. Por isso que nós temos esse pulo do 10 para o 0. Então, agora, nós observamos que o item correto é o item B. Ou seja, 2015 deixa o resto 2. O único número que deixa o resto 2, né? Porque o próximo número que irá deixar o resto 2 será o 2015 mais o 11. Ou seja, 2026. Mas 2026 não está entre 2011 e 2025, né? Então, a alternativa correta é o item B. Então é isso, pessoal. Curtam o vídeo, façam sua inscrição, seu comentário a qualquer dúvida e até a próxima.